Eu e você podemos conquistar muitas coisas na vida, geralmente nós sonhamos em ter um bom trabalho para ir conquistando algumas coisas, coisas que o dinheiro pode comprar. Mas eu quero lembrar a você que o seu maior patrimônio não é aquilo que o dinheiro pode comprar, pelo contrário, é aquilo que o dinheiro não pode comprar. O maior patrimônio de uma pessoa é a sua família, o bem mais importante da vida de uma pessoa é a sua família, aquilo que mais importa na vida de alguém é a família, porque família não tem preço, preço é aquilo que o dinheiro compra, família tem valor, família tem valor, por isso valorize a sua família, por isso cuide da sua família, por isso eu e você devemos rogar ao Todo-Poderoso Deus que nos ensine a cuidar da nossa casa, a cuidar da nossa família, como o nosso tesouro mais importante, como o tesouro mais especial que Deus pode nos dá, coloque a sua família no lugar certo, no centro da vontade de Deus. Família é o maior projeto de Deus, família é o melhor projeto de Deus, junto com a salvação da nossa vida e da nossa casa. Creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Legenda Adriana Zanotto